Se bater o desemprego, meu querido, não fica triste, é só você virar índio Vira índio que vai tudo ficar tranquilo na tua vida, meu querido Se você virar índio, você vai adquirir a tranquilidade, eu posso te garantir Sabe quanto ganha um índio sem fazer nada no Brasil? Não sabe? Então fica até o final do vídeo que nós vai saber quanto ganha um índio sem fazer nada no Brasil Acontece que tem um índio chamando atenção na internet Porque ele fica brincando que tudo que ele conquistou na vida dele foi com o FUNAI, né? O Bolsa FUNAI E pra quem não sabe, quem paga o Bolsa FUNAI somos nós Eu pago o Bolsa FUNAI, você pago o Bolsa FUNAI, todo mundo paga o Bolsa FUNAI E é isso que esse índio ostenta aqui O índio tá ostentando a vida dele com o nosso dinheiro Bolsa FUNAI, você entendeu? E aí a gente vai assistir aqui qual que é o estilo de vida que a gente tá bancando, pô Lógico, pelo menos isso a gente tem que acompanhar, né pessoal? Caralho, ó, imagina, você tá lá dando dinheiro pra pessoa Você tá lá, né? Você dá dinheiro, você não sabe pra onde tá indo ter o dinheiro, né? Pelo menos a internet hoje pode mostrar pra quem que tá indo o dinheiro Até porque, pelo que eu percebi aqui, esse índio tem até Starlink com a nossa grana Pô, pelo menos agora vai dar pra ver pra onde tá indo, né pessoal? Vamos ver aqui agora o índio, o índio ostentando aqui O índio foi fazer umas comprinhas com o Bolsa FUNAI Olha lá, ó, Bolsa FUNAI Vamos ver se tá faltando alguma coisa pra esse índio Bolsa FUNAI aqui Aproximação? Aqui é Olha lá, cartãozinho aproximação, Bolsa FUNAI É, Bolsa FUNAI não é fraco não Tem que ser muito otário pra acreditar num conteúdo como esse Nós, indígenas, não recebemos Bolsa FUNAI A FIDA FÁCIL Venha passar um ano aqui com a gente Pra ver se você consegue caçar, pescar, produzir, acordar cedo Viver uma vida sem luxo nenhum Eu quero ver se você aguenta Você Que acredita num conteúdo como esse Você é um otário que não pesquisa Que não estuda Governo Não tá nem aí pros povos indígenas Ao contrário Tá um pouco se lixando Você acha que recebemos tudo isso do governo? Que você tá pagando imposto alto pra nos dar? Larga de ser um otário Pare de acreditar no conteúdo humorístico Esse indígena que faz o feed Falando que índio recebe Bolsa FUNAI É pra tirar onda com a sua cara Com a tua ignorância Porque você não se informa Porque você não vai atrás Acredita em qualquer merda que aparece na internet Volte Vamos lá Vamos lá